Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais aqui agora com vocês. Na verdade, agora nem é bom dia, né? Como eu já falei pra vocês, minha rotina agora deu uma virada. Tô começando sempre o vídeo agora à tarde com vocês e terminando no dia seguinte, porque o Rian e o pai dele têm saído pra trabalhar, né? Aí eu tenho feito janta, porque eles chegam, jantam e levam marmita, né? Porque eu falei pra eles não ficar pedindo no restaurante, né? Infelizmente, como diz, quanto mais a gente evitar, é melhor. Não quer dizer que estamos 100% a salvo, mas a gente tenta fazer a parte da gente, né? E Deus faz a dele, enfim. Falei pra eles não pedir no restaurante. Lá tem até um restaurante que entrega. Eu levo a marmitinha de vocês, de casa, né? Que vocês mesmos que pegaram, eu fiz, enfim, nós que estamos aqui convivendo todo mundo junto e o resto a gente deixa nas mãos de Deus, né? E é isso. Agora eu vou começar. Hoje, na verdade, não sei nem ainda o que eu vou fazer. Só tirei um peito de frango ali, que eu quero fazer um estrogonofezinho e o resto eu vou ver ainda e vou compartilhando aqui com vocês. O barulho é o tanquinho que eu coloquei pra lavar, uns tapetes. Inclusive, vou tirar essa passadeira aqui também, já vou jogar lá pra lavar, porque daí a pouco já vou começar passando um pano aqui nesse chão da cozinha, que tá bem, assim, necessitado, né? Tá bem sujo e dá uma geralzona pra cozinha fora. Vem aí, vamos passando esse dia inteiro aqui comigo, porque é dia internado, né? Essa tarde barra noite. E aí vamos entrando noite adentro aqui, que tá todos os remédios do Hulk, ó, jogado. Teve uma menina que até perguntou, Malu, como que você dá os remédios do Hulk, né? Porque aí parece que ela também tem cachorro. E pra dar, é uma guerra pra dar os remedinhos, né? Aí, gente, eu tô na boca dele. No início, eu colocava bem no fundo da boca mesmo dele, assim, né? E fazia ele engolir. Agora, eu coloco na boca dele e ele mesmo engole. Tipo, nem liga, sabe? Já que eu tô dando quatro, quatro comprimidinhos. Eu coloco na boca dele, só espero ele ter certeza que ele engoliu e pronto. Ele é muito tranquilo. Eu sempre dei, assim, na boca dele os medicamentos. Não coloco em nada pra comer, porque no início, quando ele sabe, quando ele não sabia, né? Primeira vez, dava pra colocar, por exemplo, um pedaço de pão, uma comidinha, né? Um pedacinho de carne. E dava, ele comia. Depois que ele sabia que todo dia eu ia levando um pedacinho de carne, ele já, né? Aí, ele não... Moço do outro falante. Aí, ele já não comia mais. Aí, eu passei a dar na boca mesmo dele, assim. E já o Spike, eu não consigo dar, gente. Não consigo dar comprimido nenhum na boca dele. Eu tenho que colocar num pedacinho de carne, alguma coisa, enganar ele e fazer ele comer. Porque, pensa num bichinho difícil de dar remédio. Agora, o Hulk, não. O Hulk, eu sempre dei, assim, mesmo. E é isso, gente. Vem aí. Vamos lá. Então, ó. A Belzinha tá aqui. A Dani passou e deixou ela aqui, porque a Dani deu uma saídinha pra resolver uns Belzinhos dela, né? Na rua. Mas, não vai demorar. E é isso. Deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda e me siga no Instagram, que fica bem aqui, ó. Na tela pra vocês irem lá. Se inscreva no canal. E é isso. Bom, como vocês viram, só varri, né? O chão. Mas aí, já tá começando a escurecer agora. A Dani já passou, pegou melzinha, foi embora. Ela foi rapidinho resolver, né? Os probleminhas, coisinhas particular na rua. Aí, já voltou, pegou melzinha. Rian e pai dele já chegaram. Enfim, ficamos conversando um pouco. Agora, assim, vou dar sequência, gente. Vou estender os tapetes lá fora. Já coloquei aqui, olha. Já coloquei um arrozinho aqui, que eu vou refogar. Tem que lavar tudo aqui, essa louça, ó. E aqui está o peito de frango, ó. Coloquei aqui na água pra poder já cortar pra fazer o estrogonofe. Mas primeiro vou lá estender os... os... os tapetes que acabaram de centrifugar e já volto aqui. Ó, a passadeira, os tapetinhos do banheiro. Mas, olha, o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é isso aqui, ó. Já tá chegando aqui o finalzinho do dia, gente, ó. Porrazinho do sol. Daqui dá pra ver assim, porque fica atrás dessa construção ali. Lindo, né? E é isso. Agora eu vou lá fazer meu estrogonofe. Tchau. 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 Pronto, gente. Agora, louça toda limpa, né? Vou dar uma limpadinha aqui no peito. No caso, né? Meu peito tá com osso, mas você pode comprar sem osso. Se tiver com osso também, é só desossar, né? Esse peito aqui, eu tirei do frango que eu fiz. Comprou o frango inteiro. Normalmente, eu não faço peito junto com o frango, não. Então, eu guardo pra fazer assim, né? Porque eu acho que cozido assim, igual cozinha o frango, ele não fica tão gostoso. Fica meio seco. Aí, acho que prefiro ele assim, deixo guardado pra fazer um estrogonofe, pra fazer uma outra coisa, né? Escondidinho de frango, enfim. Pronto, olha. O osso. Sai direitinho, gente. É muito fácil desossar. Agora, vou picar... Um tamanhozinho aqui pra fazer estrogonofe. Não gosto de picar muito pequenininho, não. Porque, né? É bom também mastigar os pedacinhos. Tá, assim, olha. E o ossinho branco, nem tirei, deixei. Esse ossinho branco é uma delícia, né? Tirei, não. Bom, já vou começar aqui, colocar o peito de frango pra fritar, né? Eu coloco ele, gente, sem sal, sem nada. Do mesmo jeito, ó. Só lavei mesmo. Passei um pouquinho de vinagre, né? Enxaguei o vinagre. Tirei todo o vinagre. E tá assim, ó. Todo limpinho agora. Olha só, coloquei assim, tá vendo? Só espalhei mesmo. Vou largar quietinho aí, pra não encher de água, né? Daqui a pouquinho eu volto só pra virar de um lado pro outro, pra dar sequência. E aí, enquanto o frango tá grelhando lá, olha o barulho. Já vou aproveitar e vou limpar aqui, ó. Limpar essa panela que eu usei esses dias. Ficou aqui em cima. Agora eu vou limpar ela, guardar. Aproveitar e dar uma limpadinha nesse baltão aqui. Enquanto o frango já vai dando aquela fritadinha, né? E aí, enquanto o frango já vai dando aquela fritadinha, né? Prontinho, gente. Ó, já tá fritinho aqui o frango. Deixei ele gatinar bem assim, né? Agora eu vou acrescentar os temperos. Vou já colocar aqui, ó, o temperinho verde. Vou colocar esse resto aqui. E acabar com ele. Em cebola picada. Cebola de cabeça. Vou salpicar já um pouquinho de sal, assim, olha. Porque o tempero tem muito pouco sal, né? Deixa eu dar uma fritadinha aqui na cebola. Pronto. Mochadinha já na cebola. Agora, vou colocar milho verde. Mas é a gosto, né? Milho verde. Chimichurri. Páprica picante. Pronto. Agora abaixei o fogo e vou colocar aqui, ó, ketchup. E já vou vir também com o creme de leite. Vou colocar a princípio uma caixinha, mas eu acho que hoje eu vou usar duas. Tem bastante... O peito estava grande, né? Passar uma aguinha bem pouquinho, assim, na caixinha, ó. E já vou vir com ele com outra caixinha, gente. Porque hoje tem bastante... Esse peito estava bem grande, sabe? Então, vou colocar mais creme de leite pra ficar bem cremoso. E olha isso aqui, gente. É bem gostoso, mas já faz muito tempo que eu não compro. É champignon. Champignon pra colocar no... No... Estrogonofe. É uma delícia também, gente. Mas como aqui em casa nem todo mundo gosta, eu acabo nem lembrando de comprar. Mas no outro dia eu vou comprar pra fazer também. Fica gostoso. E agora, vou colocar um pouquinho, assim, ó, de salsinha e cebolinha. Na verdade, tem mais cebolinha que salsinha. Mas só pra ficar assim, ó. Bem bonito. E prontinho, olha. Já vou desligar, porque não precisa mais nada. E olha esse aqui, gente. Hum... Falei pra vocês que eu não janto, né? Mas falei que eu não janto quando eu almoço. Confesso pra vocês que hoje eu não sei, ó. E agora, vou comer ali, ó. Arrozinho, estrogonofe com batata palha. Só assim mesmo. E agora, vou comer ali, ó. Bom dia, gente! Outro dia, né? Ontem, depois da jantinha, fui direto tomar um banho e pronto, né? Deu! Agora já levantei hoje, já fiz todo aquele processo da manhã. Lavei lá embaixo umas águas lá no tanquinho, no outro tambor. Joguei tudo lá, porque, como eu falo sempre pra vocês, né? Aquela parte lá sempre precisa de água. Quem mora em casa sabe a parte externa, tá sempre precisando. Então, aproveitei a água, joguei tudo lá, lavei lá. Coloquei umas roupas também de trabalho do Rian e do pai dele lá no tanquinho, tá lá batendo. Agora, eu vou dar uma lavada no meu banheiro aqui do quarto. E eu lavo lá do corredor outro dia desses. Vou lavar esse banheiro aqui do quarto, que tá necessitado já de uma lavada, né? Bom, hoje eu vou lavar assim, ó. Coloquei um pouquinho de água sanitária, né? Que da outra vez eu não toquei. Coloquei dessa vez, colocar um pouco de água. E vou lavar com detergente. E vou passar esse aqui de novo no box. Esse limpa-box aqui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pronto, deixei um pouquinho de molho na água sanitária, como eu sempre faço. Agora é só enxaguar, gente. Já coloquei o balde aqui para pegar a água. Eu acho mais fácil ir pegando com a vasilhinha, no balde cheio e jogando. Eu acho mais fácil ir pegando com a vasilhinha, no balde cheio e jogando com a vasilhinha. Eu acho mais fácil ir pegando com a vasilhinha, no balde cheio e jogando com a vasilhinha. E olha, prontinho, gente. Ficou limpinho, porque esse joguinho mesmo de tapete aqui, ó, bonitinho, só que ele é tão pequenininho, né? Mas tá ótimo, importante é que tá limpinho, ó. Lavei tudo pra cá. O vidro eu limpei, como eu falo pra vocês, né? Um pano úmido e um seco, ó. Fica bem limpinho. Limpei a baguncinha aqui, que não tem como tirar. E vou ainda pegar a toalha de banho, né? Pra colocar ali, ó. E aqui no quarto, eu só estendi a cama mesmo, ó. Hoje, só assim tá bom. Agora, eu já vou lá na cozinha. Pra cá a cozinha tá assim, ó. Tá até em ordem. Só tem uma vasilha aqui pra lavar na pia. Tem ali pra guardar. Mas o fogão, olha, vou aproveitar e já vou dar uma limpadinha nesse fogão. Porque, ó, cheio de gordura. Até o espelho, o vidro no caso, né, rapaz? Dá uma limpadinha rapidinha aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Limpei tudo aqui o fogão, ó. E já tô aqui esquentando o almoço. Hoje, e aí, pai dele chegaram pra almoçar, né? Não levaram marmita, não. Hoje, eles pararam mais cedo. Vieram almoçar em casa. Então, tô esquentando, fazendo, assim, um apanhado de tudo, né, pra gente comer, ó. Tem ainda uma sobra desse aqui. Esquentei. Aí, aqui, ainda tem um pouquinho desse aqui também, ó. Esquentei também. Tem uma sobra de estrogonofo, que também tá aqui quentinho. Feijão. Sobra de macarrão. Hoje é o dia de fazer aquela limpa na geladeira, né? E fiz só um arroz, que eu não tinha arroz. Aí, eu fiz um arroz fresquinho aqui, ó. Pronto. Vamos almoçar. Hoje, eles iam voltar no meio do dia, né? Lá, não vou levar marmita, né? Aí, voltaram pra comer. Então, falei, ótimo. Porque a gente pega e faz uma limpa na geladeira, né? Esquenta tudo. Porque pra levar na marmita, aí a gente monta uma sobrinha disso, não tem aquilo. E pra fazer essas misturas na marmita pra levar, né? Não é legal. Mas deixei tudo tampadinho na geladeira. Aí, hoje, a gente faz aquele apanhado de tudo. Esquenta, faz o pratinho e pronto. Prontinho, gente. Já almoçamos, né? Agora, o barulho é a máquina. Tá centrifugando as roupinhas, né? Que eu coloquei. As roupas de trabalho. Tá lá, já finalizando. Vou estender. Ainda tem sol quente. E aí, eu tava aqui olhando. Acho que eu vou comprar aqui uns quadrinhos pra eu colocar lá na sala, gente. Folguei, né? Eu vi uns quadrinhos aqui no site da Magazine. Achei tão bonitinho que eu quero trocar aqueles meus lá. Não sei se vocês já viram lá, né? Eu geralmente vejo, né? Eu sempre tô gravando lá na sala. Tem dois de um lado e dois do outro. Um de um lado e um de outro. Quero trocar. Vou colocar agora os quadrinhos pequenininhos. Até eu olhei esses aqui, ó. São baratinhos. Só pra, sabe? Mudar de gosto mesmo. Achei que o precinho bem quanto. Deixa eu acender a luz aqui. Vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou comprar esse e tribo. Na verdade, um é três e o outro, acho que vem um kitzinho com cinco quadrinhos. Aí, quando chegar, eu vejo como que eu coloco, né? Mas, vou comprar esse daqui, demora a média, acho que de oito dias pra entregar. Esse trio, gente. Olha. Achei bonitinho, tá vendo? E as frases. Achei esse aqui. Acho que eu vou pedir esse. Que eu coloco um de um lado e o outro do outro. Esse. E esse aqui, olha. Também é bem bonitinho, né? Gostei. Aí, eles custam baratinho. Acho que esse aqui custa quarenta e nove. Média de quarenta e nove e cinquenta reais. Cada kitzinho desse. Ah, quer saber? Eu vou comprar. Pra poder mudar de gosto lá. Tirar. Vou tirar os dois, na verdade. Aí, eu tiro os dois que estão lá. E coloco esses dois. Coloco esse kitzinho e o outro, né? Que eu mostrei antes aí pra vocês. Parece ser, ó. Bem grandinho. Pelo esse aqui, ó. Que eu vi. Tá vendo? Pelo tamanho do sofá. Ele parece bem grandinho. Então, vou fechar aqui essa compra. Demora, acho que uma média de oito dias pra entregar. Quando chegar, eu mostro pra vocês. E aos pouquinhos, eu vou lá decorando minha sala. Vai ficar bonitinha, né? Prontinho, gente. Aí, fiz minha comprinha lá, né? Vou compartilhando aqui com vocês depois, quando chegar. Ah, mostro colocando lá na sala. Vai ficar linda a minha sala, né? Como eu disse pra vocês, né? A gente tem que sonhar e conquistando aos poucos. Dividir, entendeu? Não tem problema em dividir, não. O importante é você ir recebendo um pouquinho todo mês e pagando suas coisinhas. É assim que a gente adquire as coisas, né? Não precisa... Ah, não tenho total pra comprar. Dividir, gente, né? A gente tem crédito, é pra isso mesmo. Eu divido mesmo e vou pagando. O importante é no final do mês, você conseguir pagar. Já faz uma base, mais ou menos, né? De quanto você tá devendo, quanto você recebe. Pra todo mês pagar direitinho suas contas. E assim a gente vai conseguindo ter as coisinhas da gente, né? E se for esperar juntar dinheiro pra ter... Pra comprar à vista, muito difícil. Muito difícil. Então, divide, faça do jeito que você planeja aí, né? Faça as suas contas e compra as suas coisinhas mesmo. Vai adquirindo essas coisas, que é bem legal, né? A gente trabalha tanto. É pra isso também, né? Pra ter um prazer em comprar umas coisinhas pra... Pra nossa casa, pra nós mesmas, enfim. E é isso. Vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De ter acompanhado aqui comigo mais esse dia. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.